Com um sonho aconteceu Um grande amor que sempre sonhei Você chegou e me deixou assim Louco, doido, de paixão E com um olhar apaixonado Por favor, fique ao meu lado Vamos seguir na mesma direção Me dê a mão e siga o seu coração Não vá embora, por favor Está aqui seu grande amor Se você for eu vou morrer De solidão vou padecer Não faz assim com o meu coração Não vá embora, por favor Está aqui seu grande amor Se você for eu vou morrer De solidão Não vou padecer Não faz assim com o meu coração Coração Não faz assim com o meu coração Não vai embora, por favor Estar aqui seu grande amor Estar aqui seu grande amor Com um sonho aconteceu Um grande amor Um grande amor que sempre sonhei Não faz assim com o meu coração Não faz assim com o meu coração Não faz assim com o meu coração